Só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você e sem mim Música Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Música Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Música Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você e sem mim Música Que eu não sou ninguém sem você E não a você e sem mim Música Que eu não sou ninguém sem você E não a você e sem mim Música Vamos embora Chegando mais uma pra você curtir Alô minha galera dos botecos Bora tomar uma Música Esqueça Se ele não te ama Música Esqueça Se ele não te quer Música Não chores mais Não sofra assim Música Porque posso te dar amor sem fim Música Música Ele não pensa Em querer te Música Te faz sofrer e até chorar Música Música Não chores mais Mas vem Vem pra mim Vem pra mim Não sofra Não pense Não chores Mas meu bem Simbora Música 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 Ele não pensa Música Em querer te Música 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 Não sofra, não pense, não chores mais, meu bem 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 O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Se onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria É tudo o que eu queria Não te esqueças meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu E num sonho para dois, viveremos a cantar A cantar o amor, Diana Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar Eu te quero meu amor, vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Vem querida, minha vida, vem depressa, vem que eu te espero Eu te quero com paixão Óleo pode fazer-me feliz Óleo é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem pra mim, por favor Vem amor, vem viver Vem viver Pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana É pau do brito na seresta Ao vivo Abro minha visão Derruba as barreiras Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor É livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei quão bom nos dar asas Mas volta pra casa Abriu minha visão Um jeito do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder Tem poder De envolver as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa Quando quer Não tem hora de chegar Mas não vai embora Sei Não é questão de aceitar Sim Sim Não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei quão bom nos dar asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sei Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma negar A gente não é questão de aceitar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei quão bom nos dar asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se a vida Ela me apareceu Um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouvi uma palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E que a gente padece sem querer Depois de tudo que vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouvi uma palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E que a gente padece sem querer Depois de tudo que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela vem e pra onde ela vai Não sei dizer Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo Aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu tive um amor Um amor tão bonito Eu te amo Daqueles que matam Eu te amo Eu te amo E hoje estou Tão só Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tanta dor Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou Sozinho Eu te amo Fui rico Fui rico Te amo E hoje estou Tão só Vamos embora Vamos embora Com mais um É Paulo Bita Ao vivo Pra você Linda Linda Só você Me fascina Te desejo Muito além Do prazer Vista Meu futuro Em teu corpo E me ama Como eu amo Como eu amo Você Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh Linda Conte a mim Teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Tudo pode vencer Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem 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 Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh Oh Linda Vem Vem Fazer diferente Diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Em muitos lençóis Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu De Ivana Matilda Matilda Agamenor Agamenor Tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu E ao meu grande amor Sei que vou chorar Sei que vou chorar Sei que vou chorar Lamu 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 Que vou rever você Que vou rever você Meu amor Lamu Que vou sentir você De Ivana Matilda Agamenor Divana, H menor Divana, H menor Você de um dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu É Paulo Brito com o melhor da seresta Ao vivo Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se ainda existe amor Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Valeu, valeu, obrigado Paulo Brito com o melhor da seresta É show!